Quem era o seu Marcos? Como o seu Marcos chegou à igreja? E quem o seu Marcos se tornou? Bispo, o Marcos era um improvável, como o Alexandre falou, era um improvável, a família falava isso daí não vai virar nada. E assim, o olhar de todo mundo era verídico, mas uma situação que aconteceu, eu falo assim, às vezes Deus provoca uma situação, não é para atuar a derrota não. Mas só para começo, profissionalmente o senhor era o quê? Eu nessa época não era nada, não tinha nada de nada, era mesmo improvável, aí depois eu virei pintor. Eu era nada e depois ele virou pintor, pintor mesmo, pintar parede, pintar casa, pintar imóvel. Nada, depois virou pintor, melhorou um pouco, já Deus prosperou um pouco, mas a cabeça foi abrindo, a palavra foi entrando, a palavra foi criando poder aí dentro. E aí? Aí eu sempre tive vontade de construir casas para vender, e a minha esposa falava na época, paixão, por que você não toma uma atitude? Aí eu falei assim, ah, mas nós não temos condições, ela falou, mas Deus vai criar meio, nós não temos esse carro, vamos vender esse carro, vamos começar. E aí ela começou também a me injetar a fé, e aí eu peguei e vendi o carro, e aí de sábado e domingo nós ponhávamos a mão na obra. Aí comecei a fazer casas para vender, e aí eu peguei uma casa em condomínio, para construir também umas casas grandes, e dali foi só, só bênção. Começou a prosperar? Sim, com certeza, mas assim, tudo na obediência também. E eu não esqueço de onde Deus me tirou de forma alguma. E a Mariana, quem era a Mariana? Eu era filha de papai, né, que na realidade não era um pai. Você era filhinha do nada. Exatamente, era filha do nada. Filhinha do nada, do que não era nada. Sim. E desde meus 16 anos eu via que não tinha muito futuro, comecei a empreender, né, me tornei uma consultora de beleza. Com 16 anos eu tinha uma equipe que trabalhava para mim, e continuei nisso, né, continuei ali focada. Eu sabia do que eu queria, diferente do que eu via, eu sabia a realidade que eu não queria para a minha vida, né. E comecei a trabalhar para eu ter totalmente o oposto do que eu estava vivendo dentro da minha casa. E aí foi onde o meu pai teve essa oportunidade, né. Ele vai falar ou eu vou falar? Com a oportunidade, hoje na verdade o senhor é um empresário. Hoje o senhor tem uma fábrica de tinta, é isso? Sim, hoje eu sou um administrador, né, que Deus que é o dono, a gente só está ali para administrar. E a gente comprou essa fábrica numa situação muito precária. Todo mundo falou, rapaz, agora você fez doidura mesmo, né. O que era ruim ficou pior. Eu falei, não, por quê? Eu falei, Deus está aqui comigo e eu vou prosperar aqui. Vou, na época o pastor Rafael ia lá, nós ungia, determinava, de madrugada, de sábado, não tinha dia. A gente ia ali perseverando, perseverando. E ali foi uma luta, mas espiritual, mas Deus reverteu toda aquela situação. Aí começou a profetizar a expansão desse negócio, o crescimento. Profetizar que esse negócio ia expandir não somente na região, mas aquelas orações poderosas, né. Essa empresa, esse produto será conhecido não simplesmente na nossa região, será conhecido em território nacional. E hoje, hoje vocês estão, quer falar, Mariana? Hoje vocês estão... Bispo, uma coisa importante de ser frisada, né. Nesse momento, quando ele adquiriu a empresa, nós não tínhamos sabedoria. Ele veio de uma vida autônoma, né, não tinha experiência com esse mercado. Então, durante esses dois, três anos, aquilo que era um sonho, eu ainda ouvi essa semana, né. Quando, às vezes, a gente conquista um sonho, o diabo, ele trabalha para que a gente ache que aquilo não é para ser verdade. Que a gente está fazendo o que é errado, no lugar errado, investindo a nossa energia em algo que não vai dar certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os três primeiros anos foi um desastre. Nós tínhamos um único vendedor, na época, e esse vendedor, de um dia para o outro, ele pediu demissão. Ele fazia o faturamento da empresa. Então, o que já era ruim, ficou pior ainda. Foi aí, nós procuramos a liderança que estava com a gente e falamos, não vamos continuar. Ele vai voltar a pintar a parede, cada um vai seguir o que estava fazendo antes. E a direção que foi nos dada é, tira o foco do problema. Porque a gente vivia respirando o problema. Acordávamos pensando no problema, imaginando o problema, tiramos o foco do problema. E a gente estava tão contaminado com o problema, que na época, o Asiel, que hoje é pastor, ele trabalhava conosco. E ele, todo final do expediente, ele reunia a gente ali e vamos orar. Nós não tínhamos essa força. E nós estávamos há mais tempo do que ele no ministério, há 13 anos. Então, nós não tínhamos essa força. E eu me lembro, assim, isso vai ficar para sempre marcado em mim. Que toda oração ele falava, essa marca vai ser reconhecida em todo o Brasil. Essa marca vai ser reconhecida em todo o Brasil. Para nós, aquilo, a gente achava que ele era doido. Porque a gente não tinha esperança nem de vender para São José do Rio Preto. Imagina para fora. E aí foi isso que foi acontecendo. Eu me lembro que o meu sonho era que um profissional pudesse divulgar o nosso produto na sua página, na sua rede social. E hoje a nossa realidade, isso se tornou normal. Todos os dias, quando nós chegamos na empresa, nós temos dezenas de mensagens de pessoas, de lojas procurando o nosso produto para revender. De representantes querendo representar a nossa marca. De arquitetos, construtores. Então, isso, o que era anormal, se tornou normal. Em 2019, nós começamos com esse projeto de expansão. Nós fomos para o Nordeste, fizemos o evento em uma única loja. E ali foi o começo de tudo. Foi onde nós começamos a ter essa visão de crescimento. E hoje, às vezes, a gente até perde as contas do que Deus tem feito nas nossas vidas. A gente tem mais de 50 lojas que representam a nossa marca. Nós temos representantes em todos os estados. Então, hoje, nós enviamos a nível Brasil. E nós temos pessoas procurando, nos procurando para trabalhar conosco. Todos os dias, há uma pessoa querendo representar a nossa marca nesse estado. Quase todos os estados, hoje, vocês estão. Há um ano e meio, nós abrimos uma loja aqui em São José do Rio Preto. Que é um showroom para atender um público diferente. E agora, há um mês, nós inauguramos a nossa primeira loja, que é essa daqui, em Florianópolis. Uma loja fora do estado. Já abriu outra loja fora do estado, em Florianópolis. Sim, em Florianópolis. Faz um mês que nós abrimos. E aí, uma das nossas colaboradoras que estava aqui foi para lá. Ela aceitou esse desafio. E todos os dias, a gente conversa. E ela tem me passado informações que são muito válidas. Em pouco tempo que a gente está lá, nós já vemos o potencial da região. E o que Deus ainda vai fazer. Ele só está começando a fazer. E uma coisa importante, bispo. Nós vínhamos numa crescente e nós nos acostumamos com isso. Há um tempo, nós tínhamos um faturamento e isso, para nós, era normal. Até que, naquele dia que o senhor fez a reunião dos colunas, o senhor declarou que havia uma aceleração de processos. Aquilo eu tomei posse. Eu coloquei uma meta que era, na nossa mentalidade, inatingível. Não tinha como. Era uma meta para o final do ano. E, logo no começo de junho, Deus me deu uma direção e eu falei, é isso daqui que vai mudar a nossa realidade. Esse projeto, nós vamos colocar em prática. Isso vai mudar a nossa realidade. Nós organizamos a estrutura, começamos a fazer reforma para realmente conseguir suprir todas as necessidades que isso iria demandar para nós. Em junho, foi um mês que vai ficar na nossa história. Tudo que tinha para acontecer de errado, aconteceu. Nós tínhamos um time comercial de oito vendedores internos e, para vender, a gente precisa de vendedor. Então, 50% deles saíram de um dia para o outro e a gente sabia que isso não era normal. Quando nós iniciamos o propósito dos 52 dias, faz 13 anos que nós estamos no ministério, mas, de um tempo para cá, nós nos acostumamos na fé. Nós estávamos no propósito, mas nós não nos entregávamos 100%. Presta atenção nisso, porque essa é a realidade de muitos. Eu estou no propósito, mas não estou. Eu digo que eu estou, mas eu não estou. Eu pego o papel, mas eu não estou no propósito. Exatamente. Os cultos de terça e quinta-feira, nós passávamos na igreja para ungir, para orar, e nós não assistíamos o culto. E quem é empresário sabe que hoje a maior dificuldade de um empresário é tempo. E eu virei para ele e falei, não importa o que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar menos, mas, nesses 52 dias, a gente vai voltar como nós iniciamos em 2019. Em 2009, que nós chegamos. Nós vamos voltar a realizar o que nós fizemos lá. Porque, se nós estamos dessa forma, estagnados, não que a gente não estava vendendo, nós estávamos, mas a gente queria mais. E depois que o Senhor tinha declarado aquilo, e nós ouvimos testemunhos aqui em cima, nós tomamos posse disso para a nossa vida. Mas foi necessário a nossa mudança também, né? E fazia chuva só, a gente está na igreja todos os dias, com toda essa mudança que teve no mês de junho. O nosso faturamento, a nossa meta era de meio milhão no mês. E não tinha pessoas, não tinha funcionários, não tinha ninguém, mas Deus realizou. A gente não sabe como foi o que o Senhor pregou hoje, é pelo poder do Espírito, né? Então, algo que era impossível para nós. Nós fizemos os 52 dias para até o final do ano a gente conseguir isso. No primeiro mês que nós tivemos aí, nos dedicando 100%, Deus realizou, Deus fez. E aí eu parei realmente para observar, porque às vezes a gente está tão no automático da vida que a gente não para para enxergar os números, né? O que nós fizemos no ano passado, nós faturamos em média de 3 milhões e meio. Este ano, nós finalizamos agora o sétimo mês. Mais de 50% do faturamento anual do ano passado. Agora. Jana, agora praticamente pouco mais do meio do mês, vocês já estão quase 50% ao que foi o ano passado inteiro. E aquele faturamento que você profetizou, que talvez a ideia que acontecesse ainda este ano aconteceu. Quer dizer, uma aceleração realmente de processo. Foi, Bispo. E isso era um sonho desde quando a gente tinha empresa. Há oito anos. Nós sempre declarávamos isso, mas a gente não tinha realmente força, sabe? Não se entregava. Não entregava a parte de Deus. A gente queria a nossa parte, mas a gente não entregava a parte de Deus. E aí, foi quando nós nos levantamos, nós não vamos trabalhar o que nós trabalhávamos. Porque, às vezes, a gente passava a noite lá tentando fazer na força do nosso braço. E não deu certo até hoje. E aí, tem até alguns vendedores que trabalham com a gente estar aqui. Coitado deles, que eles tiveram que se virar. A gente estava orando e Deus mandava lá. E eles tiveram que se virar para atender. E Deus entregou, Deus fez. E Deus tem feito, né? Essa aceleração de processo nas nossas vidas. Meu pai também conquistou a caminhonete dele, né? Esse ano. E ainda tem mais uma bênção que está por vir, ainda esse mês, da troca do meu carro. Mariana, vocês são dizimistas, são ofertantes. Vocês são colunas, né? Que é outra coisa, um passo importante que vocês estabeleceram. Vocês são colunas. Na igreja começou assumindo uma coisa, expandiu para outra. E esses passos de fé que vocês têm dado, Deus tem honrado, Deus tem prosperado vocês. Porque como nós ouvimos, vocês são os improváveis. Você era o pintor. Você era a filha do pintor que não sabia o que ia fazer. E hoje, vocês são empresários, você é administradora. E Deus tem capacitado vocês para crescer, avançar e prosperado. Então, esses passos de fé de vocês, né? Dizimistas vocês sempre foram. Agora, as ofertas, coluna, assumir responsabilidades na obra. Isso foi importante na vida de vocês? Com certeza, bispo. Nós aprendemos a ser sensível à voz do Espírito, né? Toda vez que a palavra vinha, a gente, por muitas vezes, fingia que não era com a gente. E até recentemente, depois do culto da bispa, nós tomamos uma outra proporção, né? Nós queremos cada vez mais crescer nesse projeto. E quando nós pensamos se é o momento certo, não é. Nunca vai ser. A gente nunca está preparado para o próximo nível. Mas quando a gente faz, Deus, Ele honra de uma forma que o que nós fazemos hoje, há dois anos atrás, era inexplicável. Não tinha condição. Então, Deus tem honrado. Ele tem devolvido muito além do que nós temos feito por Ele, né? Deus levantou, Marcos, não era nada. Você teve problemas com vícios lá atrás. Quer dizer, um homem que tinha tudo para ter terminado muito mal. Deus curou o seu destino. Deus mudou a sua história. Deus levantou e tem honrado, abençoado a sua casa, a sua família. Honrado os seus negócios. Só Deus. Sim, bispo, só Deus. Só que tem uma coisa que eu quero deixar muito atento para todos. Não se foca em dinheiro. Se foca em Deus. Porque se você pôr a tua cabeça no dinheiro, você vai retroceder. E assim, eu sou um administrador. Ah, você? Não. Hoje a gente está na esquina da igreja. Tem algum problema, já vamos lá, dobra o joelho dentro da igreja. E cada culto, a bispa veio e lançou uma palavra. Aquilo começou a incomodar a gente. A gente, vamos fazer que é isso que tem de ser feito. Espaços de fé. Sim. Às vezes, olhar. Agora não é hora? Não. Então, vamos fazer que agora é hora. Porque Deus honra. Deus nunca nos abandonou. Entendeu? A gente está hoje aqui por causa de Deus. Não é por causa de mim nem dela. Não é a minha sabedoria nem dela. É Deus. Primeira coisa. O que você fez? Eu pus isso aqui na mão de Deus. Ele é meu sócio. Não tem sociedade melhor. Não tem sociedade melhor. Ele só quer 10%. Deixa 90% para nós. Ele é muito generoso. Tem gente que não pensa assim, seu Marcos. Mas, quer dizer, Deus tem muito mais para nos dar do que nós darmos a Ele. Hoje, Deus curou o destino de vocês. Deus levantou os pequenos. Que lindo isso. Ampliando. Hoje, como foi profetizado, o produto de vocês já está em vários estados. E eu sei que é só o começo. Amém?